O Rainbow Six Siege continua bombando e chegou a hora da gente jogar a nova expansão, a Operação Red Crow. Tá começando, Ubi? Responde! Fala, Ubi Gamer! Eu sou a Marina e a mais nova expansão do Rainbow Six Siege já tá fazendo o maior sucesso, mas não é todo mundo ainda que tá jogando. Então vamos começar o programa com as principais dúvidas que vocês deixaram aqui pra gente e no final, novidade sobre a Operação Red Crow. Vamos lá! Estão perguntando pra gente quem dubla Watch Dogs 2. Se segura na cadeira que a gente vai mandar a lista completa dos dubladores do jogo. Como eu já tinha citado antes, o Marcos é dublado pelo Alexandre Marconato, o Rancho pelo Gustavo Nader e o T-Bone pelo mesmo dublador do primeiro Watch Dogs, o Marcio Aguena. Pra fechar essa lista, a Sitara vem com a voz da Raquel Marinho, que vocês devem conhecer pela voz da Titi, a esposa do Goku, em toda a série Dragon Ball. O hacker Josh também tem uma voz familiar pros fãs do Dragon Ball. É ele que interpreta o Gohan, filho do Goku, na adolescência e na juventude. Já a Miranda é interpretada pelo Leonardo Camilo, famoso pela voz do Ikki de Fênix, dos Cavaleiros do Zodíaco. A líder da Primate, a Leni, rival da DedSec, é interpretada pela Ellen Helene. Quem é mais velho vai lembrar que ela fazia a voz da contadora de histórias no Hattemul. O vilão Dawson leva a voz do Felipe Grinan, conhecido pelo Marty, na série de filmes Madagascar. E pra fechar, o Horácio é interpretado pelo Diego Lima, voz de Eden de Orion, da série Cavaleiros do Zodíaco Ômega. Timasso de dublagem, hein? Pode comentar aqui embaixo o que você achou. Estão perguntando pra gente se tem livro novo do Assassin's Creed. Todo mundo que gosta da saga dos assassinos não pode perder o mais novo livro da série, o Assassin's Creed The Last Descendants Revolta em Nova York. A história se passa no presente com o jovem Owen em uma jornada através da Animus e o DNA dos seus antepassados em meio a vários confrontos na Nova York do século XIX. Leitura indispensável, eu garanto, e o livro já tá disponível nas principais livrarias físicas e online desde o dia 14. E o link pras lojas online eu deixo pra vocês aqui embaixo na descrição. Pessoal que tá querendo saber se vai ter promoção da Ubi na Black Friday, vai ter promoção? Sim! Tem bastante coisa com desconto, mas eu vou falar pra vocês o que tem mais destaque, lembrando que é tudo digital. Rainbow Six Siege, tanto na versão normal quanto na Gold Edition, vai ficar com 50% de desconto pra Xbox One. Promoção tá rolando desde o dia 18 e vai até o dia 28 desse mês. Pra PlayStation 4, começou no dia 22 e vai até o dia 29 de novembro. Pra quem curte dançar, o novíssimo Just Dance 2017, na versão padrão, fica do dia 18 ao dia 28 desse mês, com 40% de desconto no Xbox One. Já pra quem joga no PS4, o desconto é ainda melhor, tanto a versão normal quanto a Gold Edition, com 50% de desconto a partir de hoje e até o dia 29 desse mês. E galera, tem mais coisa! Não só pra nova geração, mas também pra Xbox 360 e pra PS3. Eu vou deixar a lista completinha aqui embaixo na descrição desse vídeo. Próxima pergunta, Gabriel Andrade. Marina, você tem descendência russa? Russa? Não que eu saiba. Quer dizer, até onde eu sei a minha origem é italiana. Pode ser que tenha rolado algum pulo de cerca aí em alguma parte da geração, mas eu não sei. Russa. Gente, mas eu tô confusa. Isso é uma crítica ou é um elogio? João Miceli tá querendo saber se Edge Collection vai ser dublado. Infelizmente não, mas o jogo conta com legendas e menus em português do Brasil. Lembrando que Assassin's Creed The Edge Collection já tá disponível e conta com Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, os três remasterizados. Vamos lá então com o tema principal desse programa. O pessoal tá querendo saber quando sai pra todo mundo a expansão Operation Red Crow. Chegou aquela boa hora, galera, em que todo mundo já pode botar as mãos na nova expansão do Rainbow Six Siege. Depois de uma semana sendo exclusiva só pra quem tem o Season Pass, hoje a Operação Red Crow finalmente tá liberada pra todo mundo que quiser adquirir. Chegou a hora de colocar as mãos na Ibana, operadora de ataque, e Eco, operadora de defesa. A primeira conta com a habilidade de destruir paredes fortificadas, já o segundo tem um drone voador. Ambos deixaram a jogabilidade do Rainbow Six Siege ainda mais dinâmica, mais versátil. E além disso, Arranha-Céu é o novo mapa, uma mansão nas nuvens, cheia de pontos estratégicos pra marotar e paredes totalmente destrutíveis. Então, só pra relembrar, a partir de hoje a expansão tá disponível pra compra pra todo mundo que não tem o Season Pass. Quais os nomes das três expansões anteriores a Red Crow lançadas pra Rainbow Six Siege esse ano? Aproveitando o hype da Operação Red Crow, vamos ver o que vocês estão sabendo sobre o Rainbow Six Siege. Então, se souber a resposta, pode deixá-la aqui embaixo nos comentários, usando o hashtag Ubiquiz, e torcer pra aparecer aqui no programa semana que vem. No último programa a gente perguntou sobre a líder da Prime 8, que é a gangue rival da DedSec no Watch Dogs 2. E acertou todo mundo que respondeu, Lenny. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode deixar ela pra gente aqui embaixo nos comentários, usando o hashtag Ubiresponde, ou também em qualquer uma das nossas redes sociais. E lembrando que a gente tá aqui no YouTube, no Facebook, tamo também no Instagram, no Twitter e no Snapchat. E eu volto semana que vem com mais Ubiresponde. E eu volto semana que vem com mais uma das nossas redes sociais. E eu volto semana que vem com mais uma das nossas redes sociais. E eu volto semana que vem com mais uma das nossas redes sociais. E eu volto semana que vem com mais uma das nossas redes sociais. A CIDADE NO BRASIL